Salve-se, salve-se, bem-vindos a mais um vídeo desta vez Mais um episódio de Inter Milão O quinto já desta série, por isso Estamos no bom caminho, só vamos agora Neste episódio acabar as transferências De inverno, não De verão, aquelas transferências iniciais Vamos também fazer Dois jogos ou três? Vamos fazer três jogos Vamos fazer três jogos, o jogo contra o Pescara Contra o Pescara, já Depois o primeiro jogo então para a Liga Europa O primeiro jogo da fase de grupos contra o Bromby E o jogo contra as Juventus Vai ser o nosso primeiro jogo De alta Como é que é? Dificuldade contra Aqui no, como, entrena do Inter Milão Neste episódio pessoal, vamos então Acabar as transferências E vou então já começar por isso Visto que vocês me deram várias sugestões Para se deva comprar mais um avançado ou não E serão então para Se vender, basicamente vocês que não queriam o Icardi Vocês não querem o Icardi, mas eu quero o Icardi Porque é um fator É um jogador importante para o Inter Milão Mas se o Icardi for-se embora Vamos fazer então as seguintes propostas ou mudanças Eu vou então abordar a Juventus Para comprar o Dybala Que foi um dos jogadores mais desejados por vocês Eu vou então fazer uma proposta de troca Em que ofereço o Icardi e não ofereço mais dinheiro nenhum Vai ser troca por troca Depois vamos ver o que é que eles respondem Ver se querem mais dinheiro ou menos E depois se for tipo mais 10 milhões Eu sou capaz de ir ao encontro Se não, se for mais de 25 milhões Não vou Outro jogador então comentado por vocês Foi então Alexandre Lacazette Vou fazer exatamente a mesma coisa Que fiz com o Dybala Ofereço o Icardi Sem dar mais dinheiro nenhum E vamos ver o que é que eles dizem E ver se pedem mais 25 milhões ou não Se for assim, perfeito E por último, vocês terem então para contratar o Vardy O que é que eu vou fazer com o Vardy? Eu não vou oferecer o Icardi Isto rima Mas vou oferecer 10 milhões pelo Vardy E depois se fizer uma proposta pelo Icardi Eu compro É um bocado confuso O que eu gosto mais é das propostas que fiz pelo Lacazette e pelo Dybala Vamos então avançar Temos apenas 3 dias para este final de transferências Não dizem nada Estamos no último dia Escritório O que é que nos dizem? Vamos lá ver Eu acho que não disseram nada Proposta recusada Vardy não aceita Supostamente se querem em troca É mais 32 milhões Não vou Pelo Dybala Eles não disseram mais nada Mas eu vou arriscar dar o máximo que vou dar É 25 milhões mais o Icardi pelo Dybala Esse sim eu era capaz de fazer Eu não tinha problemas nenhum em trazer o Dybala pelo Dybala Porque acho que vale mesmo a pena Aqui o Lester City não aceita então uma proposta de transferência pelo Vardy De 10 milhões Por isso eu vou oferecer então 18 milhões pelo Vardy 18 milhões não é muito Por isso vai lá Ou o Lester Como podem ver ali em cima Estamos com 54 pontos de ação Acho que isto deve ser ao facto Estamos sempre a perder e estamos em último E não conseguimos fazer pontos Proposta inaceitável Querem 34 milhões pelo Vardy Népia 34 milhões é muito Pelo Dybala Ok pessoal Se não nos fizerem proposta pelo Icardi Eu não o vendo E não compro então o Dybala Provavelmente não vamos fazer mais nenhuma transferências Isto vai então uma última tentativa de trazer um novo jogador para o nosso clube Como podem ver Griezmann foi para o United por 24 milhões e meio O Ozil O Ozil? O Ozil foi para o Barcelona por 82 milhões E o Verratti para o Bayern Múnich por 52 milhões Temos aqui uma proposta por Murillo Ah caralho 29 milhões Eu vou aceitar Eu vou aceitar E se conseguimos vendê-lo Compramos o Dybala Chegamos então a vender o Murillo para o Barcelona 29 milhões Ou seja temos várias Agora temos muito dinheiro Por isso o que eu vou fazer é Icardi E vou dar então mais 40 milhões Não isso é muito 35 milhões mais Icardi Por favor Juventus aceita Porque senão a venda do Murillo foi então um bocado desnecessário Por isso vamos lá ver Temos o Rubens de Sime Temos o Diego Miranda Temos o André Oli Estamos bem na defesa Mas por favor Por favor Juventus aceita Inaceitável Ok Então pronto vamos fazer é isto pessoal Só mais uma tentativa pessoal 40 milhões mais Icardi Por amor de Deus Dybala Vem Vem Dybala E aceitou Ok Aceitou 40 milhões Se calhar é muito abuso Pessoal vocês vão achar que merda Mas Dybala É o Dybala É o Deus Dybala Por isso vamos então Deixar-nos de merdas Vou dar titular chave Vou dar um bocadinho mais Gaspete Eu acho que assim conseguimos Assim conseguimos Assim titular importante O salário que lhe pede em cima Como vocês disseram As exigências dos jogadores Proposta recusada O Dybala não aceitou Fuck me O Dybala não quer vir Não percebo porquê Titular chave Vamos meter bônus golo Será que isto vai ser Possível Ok Vamos lá ver se conseguimos Ter o Dybala ou não E trocamos o Icardi Oh meu Deus Proposta aceita E pessoal Parece-nos fazer isto Vamos fazer esta loucura Pessoal Icardi Não está a conseguir facturar Pelo Inter Milão Precisamos fazer uma pequena Mudança Em trocar o Dybala Pelo Icardi Não Trocar o Icardi Pelo Dybala E depois também Neste episódio Vamos já contra o Icardi Quando estiver nas jogadas Por isso pessoal Espero que não maldeiem por isto Mas vamos ter O Dybala No Inter Pelo Icardi Mais 40 milhões Foi um bocado exagero É verdade E mesmo na última hora De transferências Nós conseguimos fazer A nossa última transferência Neste Modo de carreira E ah Nesta janela de transferências Conseguimos vender o Murilo Temos aqui o Dybala Então no Inter Dybala no Inter E Icardi foi com o Sport Vamos lá ver se é assim Com a contratação de Dybala Vamos conseguir vencer O Pescara Ou então trazer os nossos primeiros Três pontos Para a Calcio A A equipa vai ser então Nada mais nada menos Que esta Fabinho, João Mário Perisic Bernardo Silva Gabriel Dybala Gaia Miranda Ruben de Semedo Danilo E Andanovic Na segunda parte Vocês já sabem como é que eu faço Vou fazer então 4-3-3 Mudo a tática para 4-3-3 Para depois meter o Sanyaroglu Para também o dar uso A uma contratação que eu fiz Por isso é só Deixe o vosso mega like Para então chegar aos 200 likes Com esta nova contratação Que é o Dybala E vamos a isto Bem Bernardo Silva Bora Mete Mete o Perisic Nem devia estar deste lado Por isso vai aproveitar Olha o próximo Ai ai Vamos lá Ruben de Semedo Ruben de Semedo GOOOOOOOL Primeiro gol Oh caraças Finalmente Primeiro gol Vai fazer Dybala Vai fazer Dybala Vai fazer Dybala Vai fazer Dybala Na sua estreia Valeu a pena Marcar gol Contratar Dybala Isso mesmo Isso sim é que foi uma contratação Dos caraças Dos caraças Do caraças Dybala a marcar na sua estreia Icardi Valeu a pena Valeu o meu a pena Iis de embora Oi Ganda corte Isso mesmo Contra-ataque Será? Será contra-ataque? Mete já no Perisic É o Dybala Ainda por cima O Ben Semedo Guardado defende Não vamos freio nenhum Grande corte Não isto é meu E é meu mesmo E é mesmo meu Dybala Agora assiste o Gabriel Oito o Gabriel assiste o Fabinho 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 que é meio defensivo E vai remarcar Que nos derramate Nem é que ele o pé Mas muito bem Perisic Vai lá Ai Quem foi? Ai canto Ok Dá cá outra vez Dybala Estou a marcar outra vez Segundo o gol do Bitty Dybala Pelo Inter Não Não Ih Ganda Fabinho Ganda Fabinho Lá vai Fabinho outra vez Fabinho outra vez Encontra o Gabriel Vai marcar finalmente o Gabriel Oh meu Este gajo Remata sempre ao posto Em todos os episódios Eu vou tirar o Perisic E vou deixar o Gabriel A extremo esquerdo Que mudança um bocado mais estranha Mas é o que eu vou fazer Vou deixar então o João Mário O Fabinho Vou também tirar o Fabinho Para meter o Comdobia Para treiná-lo um bocadinho E vamos tirar o Diego Miranda Para meter o Andreoli Porque o Miranda também precisa descansar E um gajo já está velho E blá 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 Temos que poupar assim Alguns jogadores No momento é o Saino Aglu Comdobia E Andreoli Não Ai 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 que frango Ah não foi Ai eu com caroche João Mário Não E acabou o pessoal Ganhando então o nosso primeiro jogo Como treinador do Inter Fizemos então os nossos Primeiros golos Como treinador também do Inter O Rometo Não se estreou Mas marcou então Foi o primeiro jogador A marcar aqui Com o Inter de Milão O Dybala Na sua estreia Marca um golo O Gabriel Outra vez ao posto E de resto Os gajos não chegaram nada Parabéns a nós É pessoal Conseguimos então Primeiro a nossa vitória Com o Inter de Milão Por isso vamos então Fazer o nosso treino E o Gabriel teve um F Que um C Ok que nojo Pessoal para ligar o momento Já com esta equipa Perisic Gabigol Fabinho Andanovic E é só esses Esses são então Os únicos jogadores titulares Costumam ser titulares Na minha equipa Assim então esta é a nossa equipa Pessoal deixe o vosso mega like Conseguimos a nossa primeira vitória Com o Inter de Milão Vendo ver se conseguimos também Ganhar a Liga Europa Porque Epá Eu quero então Meter o Inter no topo Para chegar ao topo Temos que ganhar tudo logo Na primeira época Por isso só Vamos a isto Já encontrará o BrondGB E é tudo só Deixa o vosso gosto Apõem aqui esta série E vamos com a nossa garra Não é de Leão Mas vamos Então o nosso grupo Como podem ver É este gajo Estes gajos aqui Pauwock O BrondGB E o Heráclos Não sei se dava para fazer mais um sorteio Para ver se a equipa ficava Os grupos ficavam um bocadinho mais Certinhos Mas olhem Não interessa calharmos com grupos nojento Estamos na Liga Europa É o que interessa Vamos a isto Podíamos meter o Southampton O Southampton Mas não consegui fazer isto Bora lá a isto What? Enganei no sitio Oh meu Deus Ronk Motherfucker Levei Um melhor Gol de sempre Tau Tau Que Gol Perder assim É pior Bora sem ao gol O que é que vais fazer O que é que vais fazer sem ao gol Muito bem Mete Não era PS Fabinho Perceitos Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Bem Bem Gabriel É agora Gabigol É agora Gabigol Oh meu What the fuck Porquê Porquê que eu exagero nesta Ah caraças Bora sem ao gol Sem ao não estás cansado Sem ao não estás cansado Era o Gabigol Para ir para aquele lado E fez um passo Para quem Foi Fonics Começámos com uma vitória Agora perdemos E agora vamos fazer o que Uma derrota Eu não quero um empate For fuck's sake Acaba lá o jogo Meu Fosca-se Vai acaba agora Pois É só para me irritar Acaba lá o jogo Pronto Perdemos Primeiro jogo na liga Opa não posso mudar Não posso mudar assim tanto A tática Não posso mudar assim tanto A tática Não posso Chegámos mal para corno Bora lá pessoal Não nos podemos deixar ir abaixo Vamos agora já contra Os As Juventus As Juventus As Juventus está então em que lugar Nós estamos em Décimo Terceiro As Juventus está em Sexto lugar Por isso não está assim Grande equipa A verdade é ter uma grande equipa Não está assim Grande Em grande performance Mas agora vamos então Dar o nosso litro Vamos dar tudo por tudo Vamos com o nosso equipamento Azul e preto Eles vão com o branco e coisa Nós vamos com a nossa tática De 4-4-2 A nossa equipa vai ser a titular Basicamente Não há nada que saber Gabigol Perisic E nem está o outro Nem está o outro E o Fabinho Foram então aqueles jogadores Que jogaram titulares No jogo anterior Mas vão jogar à mesma Porque tem estove para isso Pessoal Deixem o vosso mega like Vamos conseguir Meter o Inter De volta onde ele estava Que era em primeiro lugar Há não sei quantos anos Mas vamos meter Boa jogada Bem Gabriel Mete já no João Mário João Mário João Mário Corre João Mário E aí Gando na puxão E aí E fui estar à toa Só que eu ia perder a bola E fui estar à toa Mas não interessa Vocês devem achar que o Icardi vai marcar É que cortei logo É que cortei logo É que cortei e vou marcar Maninho Agora não Atravo não Gabigol Atravo não Oh fuck me Ei Não Icardi não por favor Icardi não Icardi não É o Marquisio É o Marquisio Já foi o Marquisio Minha bem Esperou Minha bem nada Marcaram-me golo Fonics meu Eu ia dizer agora Quem que escolhe Jogar a esta altura Vamos jogar à noite A noite vê-se melhor as coisas Fonics What What the fuck Como é que eu não cortei aquilo Não Icardi não Iguain Mesmo assim meu Foscas Faremos assim à toa meu Isto não acabou Isto Não Isto não acabou Isto não acabou Isto não acabou Volto a dizer Isto não fucking acabou Calma Isto não acabou Tanto tempo a arrematar Precides What the fuck Olha João Mário Mete aqui embaixo Que tempos Dibala Dibala Marcar contra a Ex equipa Nunca mais Quero jogar a esta hora do dia Não vejo nada Jesus E fica-se-me com a bola Tira a bola Fica com a bola Não Opa Não Não 3x não Fica com a bola Não Até a cortar vai contra eles Não Isto mesmo 81 minutos Sim 2 golos Vão sonhando Oh meu Que raiva E não fiquei que a bola Oh meu Deus O que é que foi isto? O que é que foi isto? Fomeu Estávamos tão meio que a vitória Fónix E esta foi Ah que era Falhanço O gajo marcou o que? Cartão amarelo Falhanço Ah e falhanço do Icardi Então eu não fiz nada Claro eu não conseguia passar Quantos rematos é que eu fiz? Fiz 6 rematos E 2 avalizes E não aparece ali porquê Obrigado a todos Que me deram a sugestão Então de comprar o Dibala E vender o Icardi Como podem ver Nós conseguimos então Marcar na estreia Com o Dibala Frente às Juventus Ahm O Gabriel Que é o Gabigol Não consegue marcar ainda Continua a mandar A porra da trave Vocês viram no primeiro jogo Ou foi no Não foi no primeiro jogo Mas já pessoal Deixou o vosso mega like Já temos então As contratações todas feitinhas As transferências não acabaram Só voltam agora no inverno Eu vou agora tentar focar-me É na liga Pessoal Deixou o vosso mega like Conseguimos pelo menos uma vitória Já não foi nada mal Compramos o Dibala Que foi muito bom Por isso seja Muito obrigado por vocês Terem comentado aí O Dibala E é aqui o pessoal Espero que tenham gostado Se gostaram Metam gosto Subscrevam-se Se estão vendo pela primeira vez Partilhem A ajuda imenso E fiquem bem